E fala galera, beleza? É Greensbook na área. Hoje eu vou deixar pra vocês aí os palpitos para os jogos desse sabadão, dia 1º de outubro de 2022. Mas antes de irmos pro vídeo, como é de costume, já deixa o seu like aí, beleza? Isso ajuda muito aí o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. E se você for novo por aqui, ou se já conhece o nosso trabalho, mas ainda não se inscreveu, tá esperando o que meu consagrado? Já vai aí embaixo no botão de inscrever-se, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo das apostas esportivas. E sem mais enrolação, sim, bora pros palpites! Rapaziada, já estamos por aqui no site da Academia das Apostas Brasil, onde eu separei uma grade aí com 15 jogos. E como é de costume, alguns deles com mais de uma possibilidade de entrada. Na verdade, é a grande maioria deles aí com mais de uma possibilidade de entrada. Antes de começarmos os nossos prognósticos, só lembrando que o nosso bilhete da rodada, certo? Que é o bilhete pronto, que a gente disponibiliza aí todo o vídeo. Já está aqui abaixo, então fica à vontade se você quiser seguir. E vamos pro que nos interessa aqui, que é os nossos prognósticos. Já vamos começar às 3 da manhã, é isso aí. 3 da manhã já tem aí jogo da nossa lista. O Kashima vai receber o Tóquio aqui pelo Campeonato Japonês. E sem muita enrolação, a nossa dica pra esse jogo é a vitória do time da casa. Ou seja, Kashima pra ganhar. Agora aqui um jogo muito bom de se acompanhar ao vivo também. É o jogo aqui pelo Campeonato Inglês. Primeira divisão, Arsenal vai receber o Tottenham. Um jogo que promete aí muitos gols, tá? Trouxe duas possibilidades de entrada aqui em cima das nossas análises. A primeira é a vitória do Arsenal. O time tá muito bem aí, certo? Tá jogando futebol redondinho. Já o Tottenham também está bem aí. Richard se destacando. Mas fora de casa não agrada muito. E por isso a nossa primeira entrada vai ser a vitória do Arsenal. Uma segunda entrada é ela em relação aí ao movimento que vai ter essa partida. Tendência de muitos gols aí, tá? E por isso a segunda entrada em gols. E é pra mais de dois gols e meio na partida. Agora Campeonato Italiano Série A. O Napoli, ia falar Inter, mas só mais na frente. Enfim, o Napoli vai receber aqui o Torino, tá? E eu vou deixar uma dica de entrada pra esse jogo. Que é a vitória do Napoli. A gente acredita muito aí que o Napoli vai vencer essa partida aí. E vai se encontrar no campeonato. Agora mais um de Premier League. O Liverpool vai receber o Brighton aqui às 11 da manhã. Sem muita enrolação aqui. É Liverpool pra vencer já no primeiro tempo. É isso aí. Vamos pro próximo. Agora pelo Campeonato da República Tcheca. O Benek Oztrov vai receber aqui o Dinamo. Não vou arriscar falar o segundo nome do time aqui, que é bem difícil. Enfim, duas possibilidades de entrada nesse jogo. A primeira é a vitória do time da casa aqui. Tem uma tendência muito boa de vitórias. Principalmente jogando em casa. E uma segunda entrada vai ser ambas as equipes marcarão. Beleza? Agora mais um aqui. Agora pelo Campeonato Croata. O Osjec. Mais ou menos isso aí. Vai receber o Locomotiva Zagreb. E eu deixei duas possibilidades de entrada nesse jogo também. A primeira é a vitória do time da casa nesse momento. Pagando 1,85. Vejo muito valor nesse jogo. E uma segunda entrada é para ambas as equipes marcarem. Também assim como no jogo anterior. Agora sim, Inter de Milão vai receber a Roma. Sabadão de vários clássicos, hein? Até no Campeonato Brasileiro também temos jogos bastante interessantes. Que a gente vai ver logo logo, tá? Enfim, pelo Campeonato Italiano Série A, a Inter vai receber a Roma. E eu vejo uma coisa aqui muito boa, tá? Que são o valor das odds aí. Na verdade a odd para a vitória do time da Inter. Nesse momento pagando 2 reais. Eu acredito que essa odd nesse momento, para esse jogo, deveria estar um pouco mais baixa. Então eu vejo o valor aqui nessa entrada. Então a nossa primeira dica aqui é a vitória da Inter Internacional. A segunda entrada é para gols e é para mais de 2 gols asiáticos, beleza? 2 gols asiáticos na partida inteira. Não é 2,5, tá? É 2 asiáticos. Vamos seguindo aqui mais um jogo de Campeonato Inglês. Primeira divisão. O West Ham vai receber o Voshampton. Sem muita enrolação, a nossa dica para esse jogo é a vitória do time da casa. Ou seja, West Ham para vencer. Nesse momento aqui, pagando 1,90. Vamos para mais um joguinho agora. Campeonato Francês. Segunda divisão. O Metz vai receber aqui o time do pau. É isso aí. Sem bajulação. É o pau aqui, certo? Que vai enfrentar o Metz. Eu deixei duas possibilidades de entrada nesse jogo. A primeira é a vitória do time da casa. Nesse momento pagando 1,57. Uma oddzinha bacana para a gente agregar aí nos nossos bilhetes. E uma segunda entrada é para mais de um gol e meio na partida. Pelo Campeonato Brasileiro aí, Série A. O Internacional vai receber às 3 da tarde. Um horário diferente aí do que a gente costuma ver. Vai receber o Santos, certo? E eu deixei duas possibilidades de entrada aí em cima dos últimos jogos. A primeira aí é a vitória do Internacional, certo? Acredito que o Inter vá sair vitorioso aqui dessa partida. E uma segunda entrada para esse jogo é para ambos os times marcarem, ok? Vamos aqui. Mais um joguinho também às 3 da tarde pelo Brasileiro. Dessa vez o Atlético Mineiro vai receber o Fluminense. Atlético Mineiro que está muito mal aí. Vem muito mal nos últimos jogos. Em contrapartida, o Fluminense está muito bem. Fernando Diniz está com moral gigantesco dentro aí do clube, né? Enfim, o trabalho está sendo bem feito. Para esse jogo eu também vou deixar duas possibilidades de entrada. A primeira é para ambos os times marcarem, tendo em vista que são dois times aí muito overs. O Fluminense joga muito para frente aí, por isso vai ceder espaço e o Atlético Mineiro vai fazer gols aí, certo? Em contrapartida, é um time que também sabe marcar o Germancano aí, artilheiro do Brasileirão. Não é à toa, então acredito muito nesse ambas marcas. E também uma segunda entrada em gols e é para mais de um gol e meio na partida, beleza? E aqui pelo Campeonato Argentino, primeira divisão aí, o Banfield vai receber o Godoy Cruz. Sem muita enrolação aqui, uma dica aqui para esse jogo e é para ambos os times marcarem. Vamos continuando aí, depois de muito tempo, gurizada. Voltei a acompanhar o Campeonato Colombiano e já vou trazer uma tipa aí para a gente desse sabadão. O Onsecaudas vai receber aqui o Jaguários às 6h05 da tarde, tá? E eu vou aí deixar a dica de casa para vencer, ou seja, Onsecaudas vence aí a partida. Continuando mais um joguinho do Brasileirão, o Flamengo vai receber o Bragantino às 7h da noite. E eu já vou de cara falar aqui uma das nossas entradas para esse jogo, que é a vitória do Flamengo. O Flamengo que perdeu a última rodada aí, certo? Para o Fortaleza, vai com tudo para vencer e não deixar o Palmeiras se distanciar ainda mais na liderança. Essa odd aqui para mim tem muito valor. Eu acredito que deveria até ser um pouco abaixo desse 1h53, tá ok? Uma segunda entrada para esse jogo também é para gols e é para mais de dois gols e meio na partida, beleza? E para finalizar aí as nossas entradas, mais um jogo do Campeonato Brasileiro aí. O Corinthians vai receber o Cuiabá às 9h da noite. Nesse jogo eu vou deixar apenas uma entrada aí, que é a vitória do Corinthians, tá? Nesse momento pagando 1,65. Rapaziada, é isso aí para esse sabadão. Antes de terminarmos aqui, eu peço aí para quem não deixou o like, deixa o like aí, gurizada. Porque esse vídeo desse sábado deu muito trabalho. Aqui na minha cidade foi o dia inteiro com queda de energia. Tive muita dificuldade de concluir o vídeo para vocês. Comecei a gravar bem cedo. Terminei agora à noite para vocês terem noção. Enfim, se não for pelo conteúdo dessa vez, deixa aí pelo esforço, ok? Deixa o like e claro, se inscreva para estar nos ajudando aqui. E sem mais enrolação aí, muito obrigado a todos pela atenção. Boa sorte aí nos nossos prognósticos, nas nossas entradas. Até a próxima e valeu!